Música Salve galera, Douglas Palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, a gente vai finalizar aí esta finissérie Abrindo carteiras na delegacia com o PANG nas carteiras Beleza, galera? Então já deixe o seu likezão aí Já deixe o seu comentário também, mano Salve Dark, deixe o likezão aí, já no início de vídeo, já para fortalecer aí, beleza? É o seguinte, na descrição vai ter a playlist desta minissérie abrindo, tá? As carteiras marronzinhas, mostrando todos os itens dela As carteiras verdes, as carteiras azuis, as carteiras roxas, tá? Eu deixei tudo separado para quando alguém pesquisar itens da carteira azul O item cair no vídeo ali, né? E mostrar só os itens desta carteira aí São vídeos curtinhos, tá galera? Você vai se divertir aí, vendo os possíveis itens que vem E hoje eu vou finalizar esta minissérie E comenta o que você achou, tá? Beleza? E abrindo aí, fazendo o PANG das carteiras e ou das celas Beleza? Então vamos entrar aqui logo, sem enrolar Beleza, galera? Chegamos aqui, o PANG, ele vai funcionar da seguinte maneira, né mano? Se você tiver apenas uma carteira, eu vou explicar para você, tá? Também Porém, por hora que eu vou adicionar 5 carteiras A gente vai colocar as 5 carteiras roxas, tá? Vale lembrar que você já tem... Antes de colocar essas carteiras Tem que saber colar pasta Ou limpar dados Se você não sabe fazer nenhum desses procedimentos Tem vídeo aí na descrição Encontrando como se faz para limpar dados, tá? Beleza? Limpar dados não é conselho não Colar pasta, tá? Que é a forma mais segura aí, beleza? Vamos colocar aqui, ó As 5 carteiras roxas E a gente vai ver as modificações que vêm nessas carteiras roxas, tá? Olha aí, ó Aqui a gente viu a faca Modificação muito boa da AK-47, tá? Aqui na caixa de número 2 Tivemos a Winchester, né? Olha aí Winchester Caixa de número 3 A faca Novamente, né mano? E olha aqui Na caixa de número 4 A gente teve a coronha tática, beleza? E por último aqui A gente teve a luneta X4, tá galera? Então pode ver, tá? A gente Já viu todas As carteiras que vêm aqui A gente vai fazer o seguinte procedimento Agora a gente vai marcar A modificação que você quer Por exemplo A caixa de número 1 Não gostei Eu não quero essa modificação, tá? Eu vou querer a modificação da carteira número 3 Que veio a faca E eu quero a modificação Da carteira número 5 Que veio a luneta X4, né galera? Então você vai marcar aí No papel Qualquer outra forma ali É... né? A caixa número 3 E a caixa número 5, tá? Você vai abrir elas novamente Só que agora a gente vai fazer a colagem de pasta Antes disso Vamos já fazer aqui o bug nas celas também Que vai funcionar da mesma forma, tá? A gente vai vir aqui E vai... Você abre todas as celas Ou você abre uma por uma Caso você tenha só uma chave E verifica Se a premiação rara Ela... Qual cela que ela vai vir Ela não muda A premiação ela vem em uma cela só Tá ok? Então vamos aqui na primeira cela Ver se vem a premiação rara Aqui, ó Olha aí galera Eita da isso Então na primeira cela Já veio aí a premiação rara Tá gente? Não precisa então Tá abrindo as outras celas Se caso não vier na primeira, galera Você abre a segunda cela A terceira Vê qual delas que vai vir Essa premiação rara, né? Ver a modificação ali Que você quer Que no meu caso Aqui a gente fez a marcação Da terceira E da quinta, certo? Vamos fechar então O jogo completamente Aqui agora, tá? E fazer a colagem de pasta Tá, galera? Colagem de pasta É seguro É rápido, né? Isso daqui, galera Você vai estar simplesmente Colando a pasta do jogo Em cima da pasta do jogo, tá? Pra quem não sabe, galera Este jogo Ele não é multiplayer Logo O salvamento dele Ele não é completamente online, né? Entendeu? Os servidores aqui do Lester Ele é muito antigo Então o jogo Ele só faz o salvamento Do que você fez Quando você morre Agora tá fazendo O salvamento Quando você morre Quando você sai do mapa Ele faz aquele salvamento Por isso que demora Esse carregamento Que ele tá salvando O seu jogo Lá na pasta Então como a gente não fez A gente entrou no mapa Abriu as carteiras Não fez nenhum autosave Ele não salvou nada Quando a gente subscreve A pasta De novo em cima dela É como se a gente Não tivesse feito nada Ali dentro Mas a gente fez A gente viu O que tinha ali dentro, né? Então agora vamos lá Pra gente poder tá Concluindo este processo Aqui Ó, tá vendo este carregamento? Ele tá salvando o jogo Tá vendo? Ele tá salvando o jogo Por exemplo Se agora eu abrir as carteiras Aqui sair Ele vai tá salvando Aquela barrinha de carregamento É salvamento do jogo Tá? Beleza? Agora que a gente fez A marcação da caixa Número 3 E a 5, né? Tem que ser No mínimo Uma É... Tem que ser no mínimo Carteira verde Pode ser carteira azul Eu vou abrir no caso Carteira azul aqui, ó Mas a carteira marrom Não vai funcionar, tá? Pois tem que ter Modificação Tem Agora a gente vai colocar aqui, ó Uma Duas A terceira A gente fez A marcação A gente vai colocar A terceira A quarta A azul E a quinta Que a gente quer Agora que tem Um outro detalhe Também, galera A modificação Ela não muda, tá? Porém, ela pode vir Sim Armas e itens Diferentes Na caixa Que veio da primeira vez Quando a gente faz Esse processo Porém Essa aqui foi muito boa Essa caixa aqui Vamos ver a outra Olha aqui também, tá? Tem um chester Modificação aqui Da AK Agora vamos ver Essa outra aqui, tá? Olha as armas E veio a faca Da AK-47 Vamos ver aqui Muito boa Essa dupla E por último aqui Opa, opa, opa Aqui, ó Tá? E veio aqui a luneta X4, tá? Eu não percebi O que mudou aqui não Mas depois vocês Verifiquem aí no vídeo Aqui pode mudar As armas e tudo mais Porém A modificação Ela permanece A mesma, né? E a caixa ali também A mesma coisa Tá, galera? Ó Aqui, aqui Ai, cara Gostou Pronto Aqui vai continuar Também a mesma coisa Tá? Vou mostrar aqui Pra vocês aqui Que não muda A premiação Ela vai continuar Aqui neste primeiro Baú Tá, ok? Então tá aí Este Este é O punk Atualizado E finalmente A gente finalizou Aí esta Minissérie Né, galera? Se você assistiu Até aqui, mano Curtiu Considere deixar O seu likezão aí Não quer comentar nada Não tem nada Pra comentar Tal Deixa um oi Deixa um salve Entendeu? Por isso daí Ele Gera interação Com o canal E eu consigo Crescer Mais aí No YouTube Beleza, galera? Isso fortalece Demais Se ficou com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Tá? E um bônus De final de vídeo Pra você que assistiu Até aqui Tá, galera? Primeiro Vou passar a estratégia aqui Toda vez Que Ah Esse caso Não vier a modificação Que você quer Mesmo Abriu assim Que não veio Modificação Nenhuma, né? Você vai colar Pasta Espera A delegacia Resetar Só que Antes da delegacia Resetar Mano Abre pelo menos Carteira verde Entendeu? Faltando por exemplo Uma hora Não deixa a delegacia Resetar Se abrir carteira Você vai estar perdendo Armas E itens Tá? E a carteira verde É muito fácil Então venha Aqui Pelo menos E abra As carteiras verdes Antes da delegacia Resetar Tá? E se caso Você esperou Não abriu as carteiras Você chegou e está As mesmas modificações Cola a pasta Espera um pouquinho Né? Uns 10 minutinhos 20 Vem abrir as carteiras De novo Para ver Às vezes não deu tempo Delas mudarem As modificações Isso nunca aconteceu Comigo galera Porque Eu sempre abro Carteira verde No mínimo Antes da delegacia Resetar Não vou deixar 3 dias Né? Então É bom Pelo menos Abrir carteira verde Para você não ficar Sem recursos Aí na sua base E o bônus Que eu ia falar Para vocês aqui Galera Tem um bugzinho Que ele é secreto Tá? Que você pode Estar indo lá Na fazenda Por exemplo Você abriu as 5 carteiras roxas E não veio A modificação Que você quer Se você for Lá na fazenda E abrir a caixa Da fazenda Né? É... A modificação Ela muda Porém ela só tem Uma tentativa Né galera? A gente... O vídeo que eu tenho É mostrando ao contrário Né? Eu vou... Eu vou lá É para mudar A modificação Lá na fazenda Eu vou lá na fazenda Lá Abro a caixa Se não vier a modificação Que eu quero Eu venho aqui E abro uma carteira verde Azul ou roxa Né? Aí dá para fazer o contrário Também Você vem aqui Se não vier a modificação Você abre A caixa da fazenda Porém só luta uma vez Né? Então É... Se caso você estiver Desesperado Por modificações Dá para fazer Esse procedimento Também Beleza? Se você assistiu até aqui Mano Obrigadão Você é demais Um grande abraço E fui Valeu galera Sucesso Eu vou lá na fazenda Eu vou lá na fazenda Eu vou lá na fazenda